Davi, Davi Davi, vem Davi, vem Bebê, bebê Aqui, Davi Aqui, olha aqui Não pode, vem aqui Aqui, olha Ai, você é fofo Pode fazer isso para mim Davi, vai fechar Não pode Não pode Não pode Não pode Davi, Davi Davi, Davi, Davi É, é um, achou, achou Achou, achou Eita, a gente não pode Eita, a gente não pode Eita, o povo Vão lá na vantejana, que a vinha sejana chegou Davi, olha Davi O que é isso? 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 O que é isso?